Senhor Marcelo Vidal, aquela hora, você tá com a Sandra aí, né, no universitário, aquela hora ele mostrou o forno, o pão de queijo saindo quentinho, olha lá. Ele levou as delícias da delicata, mas a Sandra também, claro, muito gentilmente, fez o pãozinho de queijo pra agradar o mineirinho, né? Não é só mineirinho que gosta não, né, Marcelo? Os goianinhos também gostam, né? A gente é tudo irmão, né? Tudo junto, goiano, mineiro, é tudo a mesma coisa. O sotaque é muito parecido, a culinária é muito parecida também, então tá tudo junto, tá tudo em casa. E todo mundo fala o ai, não é isso? O ai, Sandra? O ai é assim, né? O que eu tô percebendo é que a gente não tá comendo nem fruta, né? Olha aí, o ai. Aqui ó, no pão de queijo, tem biscoito, tá uma delícia. E aí, durante esse tempo, que a gente tava esperando aqui pra voltar ao vivo, eu tava conversando com a Sandra, batendo um papo, a Sandra é professora, não é isso, Sandra? Sou, era, né? Agora eu não sou mais. E agora eu tô só cuidando mesmo de casa, neto e... É uma vovó coruja? É, sou. E de quem precisar também, né? A Sandra, ela gosta muito de crianças, né? Gosto. Professora, pedagoga, trabalhou sempre com crianças, né? E até hoje gosta também. E tem muitos sobrinhos também, que assim, eu sempre tô, tenho afinidade, cuido, é, sempre tô visitando, né? Se precisar, eu tô sempre ali dando conselho e... Sempre com eles, né? Ah, é bom demais. A família, a minha família é muito pequena, então tem que, os parentes tem que, né? Tá junto também, pra aumentar. Ô, Sandra, agora é o seguinte, esse pão de queijo que saiu do forno agora, tá quentinho, Manu. A gente mostrou, agora há pouco, ele dentro do forno ainda. Foi você que fez? Foi. Foi, se não ficou bom, né? Aí... Tá bem amarelinha esse pão, caipira. Tá uma delícia. Prática, porque a gente... É correria do dia a dia. É com ovo caipira? Não, esse não é com ovo caipira. Qual que é a receita? Fala aí. Rapidinho. Ai, meu Deus do céu. E peguei ela agora, de cabeça. Eu sei, é cinco copos de polvilho, ovos até dar o ponto, tem que escaldar um copo de óleo, um copo de água, polvilho, um quilo de polvilho, é assim que vai fazer, amassando bem. Oi, Manu. Ela deve ser igual a minha avó. Minha avó fala, não tem receita, não. Vai no olho. Na hora de fazer ali, a gente sabe fazer. Agora, se o telespectador não tem o mesmo dom que essas, né? Avós corujas que fazem essas comidas deliciosas, como eu, por exemplo, que não tenho dom, a gente faz o que? A gente encomenda da delicata, que aí fica delícia do mesmo jeito em casa e pronto. Pode entregar lá pra gente, né? Verdade. Além de tudo isso que a Sandra preparou aqui, nós trouxemos também essa surpresa da delicata com essas maravilhas. Tem pão de queijo também, tem biscoito, enfim. É café da manhã, bom demais. Nesse tempinho gostoso, né, Manu? Hoje amanheceu uma sexta-feira diferente dos últimos dias, porque tava muito calor. E aí, com esse tempinho gostoso aqui, a gente batendo um bom papo, comendo comida gostosa aqui. Pão de queijo preparado pela Sandra, pão de queijo da delicata, essas delícias aqui nessa manhã de sexta-feira. E lembrando que, você de casa, pode mandar sua mensagem também no 982-220016, participar. Quer tomar café com o Marcelo Vidal? Manda sua mensagem aí, semana que vem eu posso ir até a sua casa. A Sandra, por exemplo, mandou mensagem, imaginava que a gente viria aqui? Não, eu não imaginava, não. Aí, quando me ligaram, falando que era da Record, falando que vinha tomar café, eu falei assim, Nossa, eu nem acreditei, mas eu tô com o meu coração aberto, achando muito bom, viu, vocês sabem. Olha que linda, Manu. E aí, ela tava me contando que achou que ia vir um monte de gente, né? Fui, eu achei assim que vinha uma equipe toda. E aí, falei, vou pôr uma mesa, o que que eu faço mais? E, olha aí. A equipe, filma o espelho ali, Carlão, o pessoal de casa vê você também. O Carlão, que é o nosso motolink, tá aqui comigo hoje também. Olha o Carlão aí, dá um tchauzinho. Aê, show de bola. Manu, volto com você agradecendo aqui a Sandra esse carinho maravilhoso, essa recepção muito bacana, muito gostosa. Obrigada, meu querido. Muito obrigada, Sandra, pelo carinho, viu? Obrigada por receber aí a nossa equipe, né, da Record TV Goiás, com tanto carinho. E se você também quer receber Marcelo Vidal, o Carlão, pra tomar um café da manhã, bater um papo, né, e receber esse nosso carinho, é só mandar pra gente, 98222-0016.